Hoje em dia, a mulher vem buscando mais e mais espaço na sociedade e pelo direito de igualdade. Eu queria saber de si, o que tu acha nisso? Olha, eu acho que as mulheres dominaram já há muito tempo o cenário, tanto de trabalho como na sociedade. Eu acho só que a mulher veio mais tarde no ramo. Vou dizer para vocês, na Havan, 85% da força de trabalho na Havan são mulheres. A maioria das gerentes hoje são mulheres, a maioria dos líderes são mulheres. E ela, com o decorrer do tempo, elas vão chegar na diretoria, vão chegar no conselho, mas por mérito próprio. Sem você usar de cotas ou, ai, tadinha das mulheres. Não, eu sempre falo, as mulheres são mais inteligentes, mais trabalhadoras, têm mais bom gosto. Elas são superiores aos homens. Então, se nós ainda arranjarmos cota para elas, aí estão, tadinho dos homens. Nós vamos sendo, no futuro, não muito longe, nós vamos ser os quadrojuvantes. As mulheres já são os artistas principais. Com certeza. A Havan já está tendo que ter cotas, mas para homens, com 85%. Daqui a pouco eu tenho que segurar as mulheres, né? Eu não gosto muito desse negócio de cotas, não gosto das feministas, né? Que, na realidade, elas tentam dividir a sociedade. Você tem que conseguir o seu espaço através do seu esforço, através da sua capacidade e não pôr cotas disso, cotas daquilo. Quando, esse tempo atrás, alguém veio e falou pra mim que tinha que ter cota para ser diretor da empresa, para dar para as mulheres, ou cota para ser conselheira das empresas. Isso vai com o decorrer do tempo, chegando lá, porque as mulheres vieram para o mercado de trabalho mais tarde do que os homens. Então, antes, as mulheres ficavam em casa, ganhando os filhos. Hoje, elas estão nas empresas e elas estão dominando as empresas. A vida do Luciano, empresário, com o lado família. Como é que esse tempo consegue, final de semana, sábado, domingo, comer um churrasco com a família? Minha vida é muito voltada à Havan e, ultimamente, à política, né? Você acaba se especializando, ou falando, ou trabalhando naquilo que você gosta. Além de casa, é muito de Havan, é muito de política, é um pouco de tudo. Mas é normal isso em qualquer lugar, né? Se você é um fazendeiro, vai falar sobre a sua fazenda, se gosta de gado, vai falar sobre gado e assim por diante. Então, eu vejo com normalidade, as pessoas têm que fazer aquilo que gostam. E tem que se relacionar com pessoas que também gostam das mesmas coisas, né? Então, eu acho que é isso, é normal. Eu levo a vida normal, tenho férias, me dedico muito àquilo que eu acredito. Uma dúvida é que a gente conversa com vários parceiros. A gente, dentro do Cidade do Ar, a gente tem parceiros no Rio Grande do Sul. Tem algumas perguntas do pessoal de lá. Tem o pessoal da Paraíba, por exemplo, do Campina Grande. Uma pergunta do rapaz, gostaria disso. Que mensagem transmitiu, Luciano? Quando vai ter loja em Campina Grande? Olha, fala pra ele, Campina Grande. O Rio Grande do Sul, a gente vai encher. O Rio Grande do Sul, eu tô agora um parceiro aqui de elageado. Mas eu tô com a relação aqui de 50 lojas, né? Eu fico riscando, eu sou elétrico se deixar, eu risco daqui a pouco até a mesa. Mas são várias cidades que já estão confirmadas pro ano que vem. Eu acho que nós vamos chegar a 142 lojas esse ano. Nós estamos com 134 nessa semana. 142 até o final do ano. Mas 165 em 2020. E 2021 ou 22, as 200. E começa no plano 300. São 200 empregos que a gente gera. A gente vai pra somar pro município. A gente paga impostos, dá empregos. Melhora a alegria da cidade que no final de semana, no domingo, no feriado tem alguma coisa pra fazer. Vocês são de Balneário Camboriú, né? Isso. O que seria de Balneário Camboriú se há muitos e muitos anos não tivessem aberto o comércio nos domingos e feriados? Zero. O que aconteceu com o crescimento do Balneário Camboriú é que se tornou uma cidade diferente. Onde deixaram construir pra cima. É isso? Então veio aquele mosaico lindo e maravilhoso, uma cidade moderna. Abriram o comércio sábado, domingos e feriados e atraiu toda a região pra ir pra lá. O que aconteceu? Abocanhou o comércio, abocanhou a construção civil num lugar só. Hoje é uma das cidades mais, com o metro quadrado mais caro do Brasil, com um poder aquisitivo caro, de uma qualidade de vida única, porque se acreditou no desenvolvimento. É nisso que eu acredito. Quanto ao Rio Grande do Sul, a gente sabia que até pouco tempo atrás a água não tinha entrado. Nenhuma. Qual foi a... teve algum motivo específico? Sim, claro. 2018 foi a primeira loja no Rio Grande do Sul. Eu tentei ir pra Rio Grande do Sul em 1999. E lá estava um prefeito do PT e um governador do PT. Nosso projeto ficou três anos e não foi aprovado. Três anos. Primeiro eles não gostavam da Estátua da Liberdade, da fachada da Casa Branca e do estilo americano. Então eles eram voltados a Cuba, a Venezuela já naquela época. Então eles não aprovavam o projeto. E aí também nós tínhamos lá quatro hidrelétricas pra fazer no Estado. Ficou dez anos também não aprovávamos. Aí tivemos uma reunião com o Sartori. Sartori deu a liberação das hidrelétricas, onde nós estamos investindo 300 milhões, mais de mil empregados. E aí eu disse pro Sartori que a partir daquele momento eles estavam também em investir em lojas no Estado. Pra você ter ideia, devemos acabar o ano agora com seis megalojas. Ano que vem devemos chegar talvez próximo de 20 megalojas. Mas eu prometi 50 megalojas no Estado do Rio Grande do Sul. Então vamos acabar agora no final do ano as hidrelétricas. Uma ou duas hidrelétricas. Ano que vem ou daqui a dois anos acaba as quatro. É um Estado fantástico que está se abrindo, né? Porque saiu a vermelhada. Eu vi lá o mapa pintado de vermelho porque eles não aceitavam fazer hidrelétrica no Estado. É uma loucura essa. Uma loucura, uma loucura. Quer dizer, não deixa fazer energia, não deixa entregar, não deixa gerar imposto. Quebraram o Rio Grande do Sul. Era o Estado mais comunista. Eu digo sempre que o Brasil é um país comunista. E o Rio Grande do Sul é um dos Estados mais comunistas do Brasil. Mas agora o povo viu que votou errado durante esse tempo todo. Quebraram o Estado. E agora eles querem se libertar. Eles estão se libertando aos poucos. E eu sou um dos que vão ajudar o Estado a se libertar dessa desgraça que é o comunismo socialista. Juntos todos somos mais fortes. Todos juntos de verde e amarelo. Com um novo discurso. Acreditando no novo país. Uma dúvida que a gente tem também, que a gente acaba conversando. O teu exemplo hoje. Não é só como exemplo fictício. Mas como empreendedor, como tudo isso que tu faz hoje. Não só de dar a cara a tapa na política. Que é uma coisa que muita gente deveria fazer e acaba não fazendo. Mas também o lado empreendedor em si. Negócios. O que o Luciano teve, que aconteceu na vida dele. Que ele saiu de ser um empresário convencional. Lá dos seus quase 40 anos. De uma lojinha pequenininha. E qual foi o momento? Foi um livro que leu? Foi uma inspiração? Foi o que aconteceu que virou a chave? É, muito boa a pergunta. É o seguinte. A van começou em 1986. Eu fiquei 30 anos não aparecendo. Sempre acreditei que quem tem que aparecer é empresa, 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 empresa. Depois de 30 anos, nós estávamos sendo muito atacados que a van era do Lula e da Dilma. Ou dos filhos do Lula e da filha da Dilma. Ou dos chineses. Mas antes eram chineses, americanos, era de quem fosse. Quando a gente notou que estávamos perdendo cliente, porque as pessoas não compravam mais na van, porque a van era do Lula, da Dilma ou da família deles. Aí a gente fez a campanha de quem é a van. E a gente foi fazer a entrevista e viu que realmente havia essa falta de informação. E eu tive que aparecer. Há três anos atrás. Por incrível que pareça, a gente notou que melhorou o contato com o nosso cliente. E também, a partir do ano passado, com a minha exposição, eu pensei, é a hora, é agora. Ou eu me envolvo na política, ou o empresário se envolve na política, ou simplesmente nós vamos perder o nosso país. O Brasil vai virar uma Venezuela, vai virar uma Cuba. Então, todos nós vamos ter que ir embora. Quem tem dinheiro sai primeiro. Quem pode vender alguma coisa sai primeiro. E os mais pobres vão sofrer mais, vão ficar sem emprego, sem empresa. E vão ficar dependendo de bolsas misérias na mão de políticos. Então, me envolvi fortemente no ano passado, continuo me envolvendo aí, para mostrar que o caminho é do liberalismo econômico, de acertar a nossa economia, de privatizar tudo, de acabar com o empreguismo, de melhorar o ambiente de trabalho no nosso país. O senhor pensa em sair como candidato? Não, não serei político, pelo menos para os próximos anos, vou dizer para você, descartado qualquer coisa em 2020, descartado qualquer coisa em 2022. Quer dizer, eu tenho aí para os próximos quatro anos, para os próximos seis anos, estou fora de política. Não tenho que aprender isso, não. Mas vai ser daqui a 20, 30 anos, aí eu não sei, né? Quero ter bons candidatos para me apoiar. É o importante, né? É o importante. Pessoas que não são partidárias, pessoas que pensam o país para mudar o país. Eu tinha uma das perguntas que ia ser lá na frente, é sobre uma pergunta de um colega, sobre a ideia de se envolver ou de apoiar, então, apoiar bons políticos. Apoiarem novos candidatos, não com aqueles vícios antigos. Isso. Pessoas que foram para políticas, para ser um ativista ou ser um voluntário político. Agora, esse cara, ele tem que estar alinhado com os meus pensamentos, que é liberalismo econômico, ordem, progresso, respeito, odeio pichador, né? Eu falo muito lá com o prefeito de Bora de Camboriú, aquela cidade não pode deixar pichar. Ou o dono da casa tem que pichar, tem que pintar o muro. Ou o poder público tem que corribir o pichador. E onde for do poder público, ele tem que pintar a ponte. Não pode. Pichador é bandido. Começa com pequenos crimes até chegar nos grandes deles. É o primeiro teste de... Da bandidagem. O primeiro teste, testou, veio e... É, eu noto isso, países onde eu vou viajar, onde teve comunismo, são todos pichados. A Hungria, eu visitei agora todo o leste europeu. A Rússia não, porque lá tem alguém que manda. Interesse, então eu fui na Copa do Mundo. A Rússia é um país de partido único, né? Totalmente capitalista, vamos fazer, vamos construir, vamos dar certo. Só que manda lá, né? E aqui, excesso de democracia atrapalha o país. O que é democracia? Deixar que a minoria mande na maioria. É isso? Quem tem que mandar é a maioria. Se um governo foi eleito pela maioria, ele tem que mandar. É isso? Não deixar que a minoria divide esse país e traga a desgraça para o Brasil, como aconteceu em outros países. Você começou com uma loja, né? Certo. Uma loja pequenininha. E a questão é a seguinte, quando saiu dessa loja pequenininha e começou a construir o monumento que é hoje, a van. Mais ou menos naquele ponto ali que eu estava com a seguinte dúvida, né? O que foi ali? Tipo, o que que o Luciano... Ah, mas sabe o que acontece? Você vai vendo que aquele negócio, o modelo está certo, vai mudando, vai acertando e aquilo ali de repente toma corpo. Coragem de acelerar e você entra num caminho e as coisas vão funcionando. Quantas empresas deram certo nesse estado? Porque acredita-se no livro comércio, acredita-se na meritocracia, acredita que... Uma empresa começada do zero pode prosperar. Santa Catarina é um estado de empreendedores. E isso nós temos que passar para outros estados, outras cidades. Por que que alguns deram certo e outros não? Porque os municípios que deram certo acreditaram no empreendedorismo, na empresa privada como geradora de emprego e riqueza. E hoje o Luciano, se ele começasse do zero, literalmente do zero, com a idade que tem agora, com a experiência que tem agora e uma moeda de um real no bolso, apenas sem crédito de banco, sem nada. O que você começaria a fazer hoje? Qualquer coisa que você faça com vontade, se me der um carrinho de pipoca vai ser o melhor carrinho de pipoca. Não importa, em qualquer linha, olhar a tua concorrência, determinar os pontos fortes e os pontos fracos da tua concorrência e dizer, eu posso fazer melhor que aquilo. Vou montar um restaurante e eu quero ver as melhores comidas e por que os caras vão em tal restaurante, pegar os pontos fracos e fortes e tentar montar o teu negócio, no teu conhecimento, onde você é bom, se dedicar 24 horas, sete dias por semana, 365 dias por ano, trabalhar durante muitos e muitos anos. Comecei com um funcionário, tinha 200 funcionários no Matacelage. Comecei um barzinho na minha cidade, pequenininho, logo, logo tinha 40, 50 funcionários. Comecei uma fecla, comecei pequenininha, logo, logo era a maior fecla de Santa Catarina. Qualquer coisa que eu me envolvo, eu tento fazer o melhor. E qual é o segredo? Trabalhar 24 horas, pensar 24 horas, foco no negócio, em qualquer coisa que você faça. Essa curiosidade, acho que pouca gente sabia, que o Luciano já teve bar, então. Já teve bar e eu era o maior bar da cidade. Já teve factory, já teve tesselagem, já teve malharia, já teve pinturaria. E outra, começa o negócio e vejo que não é aquele negócio, passa por outro, passa por outro. Não tem que ter amor por nada que você faça que você não ganhe dinheiro que você não gosta que você... O segredo é amar o que eu faço. E dentro, falando um pouco da empresa, a van, não, apenas o Luciano, pontos que são avaliados, de uma forma meio geral, para abrir uma nova van, uma nova cidade, uma nova região. Olha, nós procuramos uma cidade. Deve ter várias, né? Nós vamos primeiro para cidades regionais. Uma cidade onde tem várias cidadezinhas ao redor. Ou uma cidade já grande, porque ao redor tem muita gente morando. Então, eu tenho certeza que a van vai agora andar para o norte e o nordeste e continuar a nossa luta muito grande pelo Rio Grande do Sul. Imagina, nós vamos aí ter 50 lojas nos próximos anos. Completar 50 lojas em Santa Catarina. Completar 50 lojas no Paraná. Cabe 100 no estado de São Paulo e assim por dentro. Estado do Rio de Janeiro. Todos, todos os estados no tempo. Bom, eu trabalho com um delas, né? Sou colonista do portal Cidade no Ar. E eu luto muito contra a violência contra a mulher. A gente tem uma luta muito grande. Eu queria saber o teu posicionamento particular. O que você tem para falar sobre isso? Eu não consigo acreditar que você possa bater numa mulher. Bate. Primeiro, eu falo para minha esposa. A gente é casado. Eu conheço a Andrea desde 1990. Nós estamos juntos, então, há 33 anos já, né? Como é que você briga com uma mulher, maltrata ela? Não estou nem falando em bater. E como é que você segue o seu casamento? A violência começa na psicológica, né? O homem acha que a mulher é mais frágil, né? E possa... Só frágil, porque ela é forte, né? Com a sua força bater nela. Mas a mulher, para mim, é muito, muito poderosa. Tem um poder fantástico. Por isso, que eu sempre falo, aqui na Avon, a prioridade são as mulheres. 85% da força de trabalho são mulheres. Porque são mais inteligentes, porque têm mais bom gosto, porque trabalham mais. E, principalmente, eu brinco sempre com elas. Elas gastam mais. Com certeza. A mulher adora gastar, né? Então, dê espaço para a mulher. Discuta o relacionamento, mas sempre no mesmo tom. Os números são alarmantes. No mesmo tom. Não precisa aumentar a voz no relacionamento. Ai, não mexe com o tom. Não aumenta. Nem de um lado e nem do outro. Ai, você não tem briga. Ai, sai tudo de bem, né? E o relacionamento continua. Os relatos são absurdos. A violência cresce cada dia. Não, não entendo isso. E eu queria que deixasse um recado, né? Para esses agressores. Não podemos falar outros nomes para esses elementos tão... Eu acho que os homens que batem em mulheres não acreditam na sua potencialidade. Ou são ciumentos, né? Que não acreditam neles. Com certeza. Homens fracos não conseguem lidar com o esporte. Não, são homens fracos. São homens fracos que não acreditam neles, no seu potencial, na sua companheira. E que tudo pode ser resolvido. Problema nos relacionamentos, todos têm. Se alguém diz que não tem, é porque está mentindo, né? Com certeza. Sempre que há o de baixo. Uma hora se abraça, outra hora, né? Outra hora se abraça. E tem que ir vivendo assim. Não é possível, né? O bom é ir passando os anos e ir lá com 80, 90, 100 anos e estar juntos. Vamos fazer a última pergunta simples e objetiva. O que uma pessoa, uma empresa precisa para fazer negócios com a Havan? Com o Luciano, para chamar a atenção da empresa? Não, eu acho que tem que ter produto de qualidade, bom produto, que chama a atenção, que tenha bom preço. Eu sempre falo para os meus compradores. Havan é uma empresa que dá certo porque ela trata o colaborador, o cliente e o fornecedor como os parceiros. Eu jamais posso matar o meu parceiro. Eu quero tirar o sangue do meu parceiro para ele fornecer para mim. Não. Ele tem que ter lucro. O meu colaborador tem que estar feliz e tem que ter lucro com o trabalho dele, exercendo, ganhando bem aqui. Está feliz da vida. E o meu cliente tem que estar comprando um bom produto, feliz da vida, sabendo que está pagando um bom preço. O que é vender barato? É vender um bom produto com um bom preço. Não é vender barato com um produto que não vale aquele preço que você está pagando. É o custo-benefício. Você vai numa loja da Havan, você tem estacionamento, você tem uma loja linda e maravilhosa, você tem que ser bem atendido, você tem ar-condicionado. Você vê uma loja que te encanta, que tem tudo no seu lugar, que dá crédito. Enfim, que te encanta e que você vai para a casa feliz da vida, que você foi passear, levou a família lá. Tem tudo. Havan é isso. E você levou um produto de qualidade e se tiver um problema com o produto, tem que ir lá na Havan, tem que resolver. É uma empresa que quer bem o seu cliente. Ok. Eu agradeço a sua atenção. Obrigado. Abraço. Estamos juntos, pessoal. Obrigado, hein? Abraço. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.